A idol se estresse e grita com fãs em público. Han So-hee e Jo-yeon terminam o relacionamento. Arun do Tiara é hospitalizada após tentar tirar a própria vida. Se você quer saber de todas essas notícias e de muito mais, deixa um likezinho aqui pra mim, que vai ajudar demais o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se você tá com algum problema pessoal, saiba que esse vídeo tem gatilho, tá? Mas se você não tem, se você tá sussa, se acomoda aí na sua cadeira e vem comigo, porque tem muita coisa pra falar. Ah, e como vocês sabem que nesse vídeo eu não tô pra brincadeira, vamos começar falando sobre um idol aí que tá sendo muito criticado e elogiado por gritar com os fãs que cercavam o grupo dele. Existe um vídeo do momento em que o grupo dele tava se deslocando de um local pro outro, como se fosse um aeroporto, sabe? E à medida que os fãs tentavam se aproximar desse grupo chamado Miro de Hong Kong, o Jeremy, que é um dos membros, ele teve uma atitude meio que anormal demais. Nunca vi Jeremy tão zangado antes. Ninguém ouviu o Jeremy quando ele falou de uma maneira calma e razoável. Vocês nem abriram caminho pros outros membros passarem. Vocês realmente não levariam o Jeremy a sério se ele não ficasse bravo. Esse foi um dos relatos de uma das fãs e, tipo, nem foi um grito tão absurdo assim, mas não é o tipo de coisa que acontece no mundo das celebridades, né? Elas gritarem com seus fãs. E isso tá dividindo muitas opiniões, porque ao mesmo tempo que as pessoas entendem a reação do Jeremy, o grupo dele é pequeno e, tipo, existem muitos grupos muito maiores que os dele que passam por esse tipo de coisa todo santo dia e ninguém se descontrola, assim. Então até que ponto o Jeremy tá pronto pra se tornar um idol super conhecido, hein? É difícil dizer quem tem a razão. Em contrapartida, nessa quarta-feira, dia 27, um projeto de lei que prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado por ampla maioria pelo parlamento da Tailândia. Com isso, o país se torna a primeira nação do sudoeste asiático e o terceiro no continente inteiro a legalizar o casamento homoafetivo. Agora o projeto de lei será encaminhado ao Senado e depois pra assinatura do rei. A previsão é que a assinatura aconteça até o final desse ano. E, cara, isso é um baita de um avanço, assim. Eu diria até que é um momento histórico pra comunidade LGBTQI+, da Tailândia. E não só da Tailândia em si, como da Ásia num todo. Já que os países de lá são, em sua grande maioria, extremamente conservadores, né? Depois de várias controvérsias em torno do relacionamento, Han Sohee e Ryu Joon optaram por terminar. É engraçado que, tipo, durou apenas duas semanas, véi. Eu entendo que eles possam se gostar de verdade, que eles achem que é a melhor maneira de fazer as coisas, mas, porra, os dois sabiam que ia dar merda essa parada aí e, mesmo assim, eles começaram a se envolver. Então, continua, pô. Faz a parada e não aguenta depois, não aguenta a crítica. Se houve mesmo traição, se é como a Yeri disse que eles tinham marcado de se ver, de conversar e a Sohee passou na frente, se houve mesmo realmente a traição, aí tinham que acabar mesmo. A real é que esse namoro já começou morto, as minas se atacando, o cara não defendendo nenhuma nem outra, nem a ex dele, nem a atual. Foi tudo muito broxante. Sinceramente, acho que todos os três, assim, saíram perdendo desse lance que aconteceu aí. Partindo pela notícia bem séria aqui e eu... Agora sim eu dou o aviso de gatilho que eu disse no começo. Infelizmente, na manhã dessa quarta-feira, o portal Olsen trouxe a trágica notícia de que Arun, ex-Tiara, foi levada às pressas ao hospital após tentativa de suicídio. Ela está em meio a um processo de divórcio do seu marido e tem dois filhos com ele. Dizem que esse pode ser o motivo por trás de tudo isso. Segundo a reportagem, Arun estaria sofrendo uma grande pressão do divórcio e ainda enfrentando uma extorsão porque o seu celular foi hackeado. Também é verdade que desde dezembro do ano passado, ela já havia dito que tinha encontrado um novo amor com quem pretende se casar assim que o processo for finalizado na justiça. Porém, um processo desse demora, requer tempo e tem todo o lance com os filhos também. É muito complicado. Esses dias uma garota aqui da minha cidade desistiu desse mundo e, assim, abalou todo mundo. É muito triste, cara. Eu só desejo o melhor pra ela. Mas diz aí, o que você achou sobre cada uma dessas notícias que eu trouxe aqui? A Sorri e o Juyong. Qual é a sua opinião sobre a separação deles? E a tentativa de tirar a própria vida da Arun, hein? E o momento de estresse do Jeremy, que gritou com os fãs. Você concorda com a atitude dele? Se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu joinha, faz isso agora. Dá um likezinho aqui pra mim porque ajuda muito o YouTube a divulgar esse vídeo aqui. Mais pessoas vão ver. Isso significa que essa discussão vai se tornar ainda maior. Principalmente porque o vídeo tem muitas informações importantes, complicadas, né? Delicadas. E se inscreve no canal, ativa as notificações pra todas porque é a única forma do YouTube te notificar de vídeo novo. Obrigado pela atenção. Fui.